Música Olá, está começando o programa Mais Estilo e a gente vai falar da matéria anterior que nós gravamos lá naquela loja linda da minha amiga Elis que teve um sorteio de uma joia maravilhosa e a ganhadora foi a Regina Brock parabéns pra ela, quem sabe né, um dia eu ganho alguma coisa mas vamos lá e o programa de hoje nós vamos falar sobre a AACC uma entidade maravilhosa que merece todo o nosso respeito que faz um trabalho lindo eu estou aqui com a Fernanda que ela vai falar um pouquinho da festa junina e do trabalho da AACC, tudo bom Regina? tudo bom me fala Fernanda, a festa junina dia 9 agora né isso, a festa da AACC é dia 9 agora de junho e a gente costuma dizer que é o maior arraiar solidário de Mato Grosso do Sul há quantos anos tem? a festa junina ela começou bem tímida na rua ali do lado da AACC logo no segundo ano de fundação da instituição então a AACC esse ano completa 20 anos 20 anos, então a festa junina tem 19 anos 19 anos, bom eu fiz assessoria da AACC durante um bom tempo desde a fundação mesmo, da criação e eu conheço todo o trabalho da AACC, é lindo, é um trabalho sério, muito sério e da festa junina, convida as pessoas, como que vai ser? então, nosso arraiar esse ano vai ser no Albano Franco dia 9 de junho, das 11 da manhã até as 10 horas da noite então assim, nós vamos ter várias apresentações típicas da capital CTG, comunidade japonesa mais a escola Montessori que participa com a gente com as quadrilhas das crianças fora isso, nós temos uma peculiaridade muito bacana no nosso arraiar porque é uma festa 100% beneficente e solidária então nós temos mais de 50 e poucas empresas que participam, cada empresa o que acontece na nossa festa? cada empresa, ela monta a sua barraca leva seu produto no dia, os próprios funcionários os colaboradores e os diretores das empresas trabalham vendendo os produtos e a renda fica toda para a instituição que aliás, é uma instituição que precisa muito muito então não dá para perder olha aí, fica uma dica legal para o dia 9 eu adoro festa junina eu com certeza irei mas vamos falar um pouco do trabalho da ACC então, a ACC sendo completa 20 anos aqui no estado quando a ACC foi fundada na época que você participava da instituição ali dentro da época da fundação o índice de cura aqui no estado era de 10% hoje o índice de cura da oncologia pediátrica aqui no estado se aproxima aos 70% graças ao trabalho da instituição então hoje em dia a gente tem a casa de apoio onde as crianças que não moram em Campo Grande tem todo o apoio da instituição então a gente tem a van que leva a criança até o hospital CETOI que é no 8º andar do Rosa Pedro Oceã para realizar o tratamento depois essa mãe e essa criança ficam hospedadas pelo tempo que precisa na casa de apoio e aí a gente tem toda uma equipe multidisciplinar que cuida dessa família que a gente costuma dizer que o câncer não afeta só a criança e o adolescente ele acaba afetando a família toda então a gente tem psicólogo, assistente social, fisioterapeuta e aí fora os funcionários de captação de recurso e os mais de 400, 500 voluntários que a gente tem em volta da causa ai graças a Deus ainda bem bom, e ali vocês fazem outras atividades além da festa junina tem várias sim, nós temos um calendário de eventos anual que até quem quiser participar dos eventos da instituição ou como voluntário ou como parceiro é só entrar no site da ACC que é www.acc-ms.org.br lá já tem um calendário anual dos eventos fora isso nós temos uma lanchonete maravilhosa aceitamos encomenda com uma equipe de voluntários lindo que vão lá todos os dias da semana para fazer a produção de tortas, de salgados, de boro que toda pessoa pode ligar lá e encomendar dependendo da quantidade a gente faz a entrega fora isso nós temos o brechó e o bazar que são rendas muito importantes também para a instituição então tudo que chega de doação de roupas, calçados, brinquedos a gente direciona para o setor de triagem e aí a gente tira tudo que a família precisa as mães, as crianças e o restante a gente tem uma equipe de voluntários que lavam as roupas, consertam os brinquedos colocam nas caixas, deixam tudo lindo e aí a gente coloca para a venda e a renda fica também para a manutenção da instituição além disso, vamos supor, a pessoa que está ali nos assistindo fala assim, eu quero contribuir uma dúvida que eu tenho vocês ligam pedindo? porque isso é o meu medo ligam muito pedindo e às vezes nem é da entidade vocês costumam fazer isso? nós temos uma equipe de telemart mas ela é muito direcionada então assim, ela pede em nome da ACC a pessoa que vai até a sua casa ela é totalmente identificada com o crachá você recebe o material da instituição quando chega na sua casa você tem direito a receba a gente entrega tudo certinho mas existem várias formas de doar uma outra forma de doação é através da conta de água que você pode autorizar a doação através da conta de água você pode ser um patrocinador de um evento da instituição você pode ajudar como voluntário você pode fazer doação de roupas que a gente precisa muito sempre de calçados através da cozinha de produção que você pode encomendar também as coisas então tem várias formas de ajudar gente, câncer é uma coisa muito séria e ainda mais infantil sim, sim, sim e ninguém pode ter dentro da família e assim, até para dar uma dica também para quem está assistindo como identificar porque o câncer é uma doença silenciosa sim, sim eu costumo dizer que o câncer não só é infantil o câncer ele tem pressa às vezes as pessoas falam ah, é a CC hoje nós atendemos assistimos 556 crianças de todo o estado então assim, é um volume muito grande de profissionais de alimentação de transporte para poder manter tudo isso e aí junto com isso tem um trabalho muito forte que é o diagnóstico precoce é um projeto realizado nacionalmente junto com o Instituto Ronald McDonald onde a gente capacita médicos profissionais da saúde para estar identificando esses sinais e encaminhando para acessar essa criança quanto antes então quando o diagnóstico é feito precocemente a chance de cura é muito maior é muito mais rápido é, porque a criança às vezes a gente pensa que é uma virose dor no joelho dor no crescimento dor de cabeça ela não é uma virose ela está tendo febre é uma gripe são sintomas muito simples e que hoje graças a esse trabalho do diagnóstico a rede de saúde consegue identificar e mandar para a gente qualquer caso suspeito e cura e cura isso que é muito bom cura você tem alguns dados aqui que você queira destacar? tenho quando a gente fala de ACC eu até trouxe esses números aqui que eu te falei quando a gente fala de ACC as pessoas não tem ideia da quantidade de atendimento que é feito e nem de como funciona internamente a instituição então só para que as pessoas tenham uma ideia no ano de 2017 foram feitos 7.900 atendimentos só do serviço social com essas famílias 6.500 da psicologia 2.000 da nutrição 1.300 da fisioterapia e 1.700 de enfermagem na casa de apoio que é onde as crianças e as mães ficam hospedadas foram feitas 7.500 hospedagens foram 37.800 refeições então o volume de doação que a gente precisa é grande para poder manter tudo isso cestas básicas distribuídas para as famílias 373 e no CETOI no centro de tratamento quematológico infantil foram realizadas mais de 3.000 consultas e 356 internações Fernanda maravilhoso esse trabalho que vocês fazem vocês têm ajuda governamental? nós temos através de projetos então nós somos uma instituição que eu falo muito bem administrada pelos fundadores pelos amigos a Miria a Terezinha que tem uma cabeça muito à frente do nosso tempo sempre tiveram desde o início da instituição então assim a gente tem um departamento de comunicação então a gente consegue mostrar tudo o que a CC faz e a marca da CC sempre está em evidência a gente tem a questão da administração da própria casa de apoio que é sempre tudo organizado e nós temos um setor de projetos então faz muito tempo que a gente consegue projetos e consegue escrever esses projetos e conseguir essas verbas parlamentares ou de outras formas mas é muito uma porcentagem pequena perto da doação hoje 90% da instituição vive de trabalho voluntário e de doação aí se você quiser ser voluntária fica a dica né é só ligar lá marca a entrevista com a Maria Lúcia que é coordenadora de voluntariado e é um trabalho maravilhoso é lindo gente ajudar é sempre muito bom e passa o endereço também para as pessoas a CC ela fica na Avenida Ernesto Geisel 3475 no Ponte Leone antes do shopping e a gente fica aberto em horário comercial de segunda a sexta-feira e sábado de manhã também quem quiser passar lá no sábado e se você quiser conhecer a instituição você pode marcar uma visita com um grupo de pessoas com a família para conhecer todo o trabalho interno da instituição é muitas vezes você está aí já aposentou não tem os filhos já cresceram já casaram não tem o que fazer olha uma boa sugestão ser voluntária da CC eu costumo dizer que assim que quando a gente dou o nosso tempo a gente acaba ganhando muito mais do que as crianças que estão lá recebendo todo esse trabalho é tão lindo gente e aliás quem ajuda o universo conspira a favor sem dúvida sempre sem dúvida sem dúvida bom olha para a gente encerrar esse nosso papo que acho que a CC é realmente uma entidade que merece todo o nosso respeito toda a credibilidade a nossa nosso poder de divulgação tem que ser usado realmente a favor de uma entidade como essa eu quero agradecer a Fernanda agradecer a Terezinha que infelizmente não pôde vir mandar um beijo para a Miria trabalhamos juntos a Miria foi a fundadora e chamar você para ser voluntária e mais do que isso ir na festa junina da CC que vai valer a pena pode ir já almoçar lá nossa o almoço é uma delícia é carreteiro espetinho almoçar lá e vamos todo mundo contribuir muito obrigada obrigada imagina tchau